É muito importante que a gente conheça, dentro do nosso papel como auditor, quais são os tipos de auditoria que a gente pode estar realizando de acordo com a nossa prestação de serviço. E como que esses tipos de auditoria, cada uma tem as suas particularidades, como que elas podem ser aplicadas dentro da organização. O interessante da gente entender os papéis e os tipos de auditoria é que a gente possa aumentar, talvez, o nosso mix de serviços prestados dentro das organizações, bem como também entender aonde que nós nos encaixamos para que a gente possa prestar sempre o melhor serviço. O serviço da auditoria, como eu já tenho falado em algumas aulas dentro desse curso, provavelmente você deve estar sabendo, ele é um serviço que por muitas das vezes ele é visto como ruim, mas ele presta um grande benefício para as empresas. Afinal de contas, ele mostra para a empresa onde que a empresa pode estar falhando, o que ela pode estar fazendo ali para poder fazer da maneira correta. Visto que, dentro da nossa legislação brasileira, dentro das leis e das regulamentações brasileiras, as empresas que têm erros fiscais, erros contábeis ou erros dentro da sua própria organização, elas acabam sendo punidas severamente, e a gente vê penas muito grandes, bem como também o próprio mercado competitivo, ele deixa de ser competitivo. Afinal de contas, se eu tenho processos e padrões que não são seguidos, estão ou estão errados, eu acabo perdendo também a minha competitividade. E nisso a auditoria me ajuda e me dá o auxílio nisso, beleza? Vamos lá, o primeiro tipo de auditoria, um dos tipos de auditoria que nós temos, são as auditorias internas, né? O que é auditoria interna? Auditoria interna, se a gente for falar da auditoria contábil interna, é quando eu tenho meu próprio contador, eu tenho meu próprio profissional auditor dentro da minha empresa, e eu vou estar atuando ali dentro para que ele possa estar verificando possíveis erros, né? Ele vai verificar possíveis falhas ali dentro dos processos e padrões estabelecidos de como que eu executo as coisas dentro da minha empresa. Não necessariamente essa auditoria, ela tem vistas a prover documentos contra aí possíveis denúncias ou possíveis tratos que eu tenho que trazer para a minha organização. Mas ele traz realmente aí uma visão de como que eu posso estar dentro dos meus processos e tudo mais, de maneira que caso eu seja aí pautado em cima de uma auditoria externa, eu tenho que contratar uma empresa para fazer uma auditoria, ou o governo venha fazer uma auditoria no meu estabelecimento, eu tenho conhecimento do que foi feito, do que pode ser feito, ou dos problemas ou dos acertos que eu tenho. Então a auditoria interna, ela auxilia muito nessa conjectura do CEO, do dono da empresa, da direção da empresa, entender como que estão os processos, se os processos estão sendo feitos corretamente ou se estão feitos erroneamente, o que pode ser feito para que esses processos sejam organizados e sejam melhor distribuídos ali dentro da empresa. Beleza? Um outro tipo de auditoria que a gente tem é a auditoria contábil fiscal, que a gente vai falar realmente contábil fiscal. Então a auditoria interna, ela pode estar ligada, eu vou colocar ali, contábil fiscal, eu vou colocar aqui para ficar bem fácil o entendimento. Muitas das vezes a auditoria interna, ela vai estar ligada, peraí, deixa eu tirar isso aqui, ela vai estar ligada aos processos da empresa, tá? Os processos da empresa, ela vai estar ligada aos processos da empresa. Ah, mas pode ser uma auditoria contábil interna? Sim, mas eu estou ligado ao processo em si, como que é feito, quais são as etapas de ser feita. Quando a gente fala de auditoria contábil fiscal, o que acontece? Eu vou analisar realmente se a minha contabilidade, se os meus números, se os meus tributos, se como eu escrevi o meu DRE, eu tenho DRE, tem fluxo de caixa, tem determinados documentos contábeis da minha empresa, notas fiscais, notas fiscais tanto enviadas como recebidas, tributos pagos, tributos recebidos, débitos, receitas e tudo mais, elas estão sendo feitas da maneira correta, se está tudo certo dentro do contabilmente falando. Isso por quê? Porque como vocês bem sabem, como você bem sabe, a gente tem dentro da contabilidade, a gente tem exercício contábil, que ele tem receitas, ele tem despesas no final, isso tem que ser zerado, não posso ter débitos em abertos ou receitas em aberto. Então, eu preciso estar sempre verificando isso. Quando a gente fala de auditoria contábil fiscal, a gente pode ter sim a nossa auditoria interna, que também vai analisar isso, ou nós vamos ter uma auditoria externa. Empresas que faturam mais de 300 milhões de reais por ano são obrigadas por lei a terem auditorias externas. Elas são obrigadas por lei a contratarem uma empresa que faça auditoria em suas contas contábeis e fiscais para garantir a qualidade das informações para os acionistas e para o governo. Isso para empresas que faturam mais de 300 milhões de reais. Empresas que faturam menos, elas não são obrigadas a atuar com auditorias externas, elas têm suas auditorias internas de acordo com cada empresa, mas podem sim sofrer possíveis auditorias governamentais onde o governo vem fazer uma auditoria em cima das contas da empresa. O grande importante da auditoria contábil fiscal é realmente quando se trata de dinheiro, eu estar analisando se eu estou pagando os impostos corretamente, se eu estou pagando mais do que eu deveria pagar e se eu estou emitindo todos os documentos da maneira correta como deveriam ser para evitar problemas futuros com o fisco. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. ...com o fisco. Outro tipo de auditoria que nós temos, que podem ser realizadas é a auditoria operacional. A auditoria operacional, ela vai ver realmente a operação, se está sendo executado da maneira correta, se as ferramentas estão sendo utilizadas, se eu estou utilizando todo o potencial, se eu estou seguindo todos os processos que foram ditos dentro da operação. Isso por quê? Porque imagine só dentro do frigorífico que eu tenho lá, a operação de abatimento dos animais, eu tenho a operação de retirada de couro, eu tenho a operação lá de qualidade também, se eu não estou seguindo, vendo se está tudo certo, como que eu posso ter certeza que está sendo feito o processo que foi atribuído operacionalmente? Quando a gente fala aí do frigorífico, eu tenho um modo de abater o animal, abater o boi, que ele é um modo humano, eu não vou abater ele, ele não pode espernear, eu tenho que abater ele de um jeito humano, porque se eu não abater ele de um jeito humano, isso está errado, isso pode prejudicar aí toda a minha empresa. Então eu tenho a minha auditoria operacional que vai me auxiliar nessa forma. Outro tipo de auditoria que nós temos também é a auditoria de qualidade. Aqui realmente eu vou analisar a qualidade dos meus serviços, a qualidade dos meus produtos. Lembrando que o processo de auditoria não é só feito para empresas que possuem produtos, indústrias e tudo mais, mas também feito para empresas prestadoras de serviço que podem sim ter ali os seus processos operacionais, a sua contabilidade, e também a qualidade dos seus serviços auditados para verificar e garantir a máxima eficiência e também a máxima qualidade. A auditoria de qualidade, eu vou realmente analisar o resultado final da minha operação. Então se eu produzo, por exemplo, manteiga, eu faço margarina, eu vou analisar lá a auditoria da qualidade, ela vai analisar se o produto final está de acordo com a qualidade que foi estabelecida nos padrões, tanto da Anvisa como também nos padrões da empresa. Então eu vou garantir que essa qualidade ela seja respeitada. Em emprestadoras e prestadoras de serviço, em empresas prestadoras de serviço, eu vou avaliar se o serviço ficou de qualidade ali junto com o próprio consumidor. Por fim, também eu tenho outra auditoria, um outro tipo de auditoria, que é a auditoria ambiental. Empresas, tanto prestadoras de serviço quanto empresas produtoras, elas têm ali aquela questão de garantir que o meio ambiente não seja agredido de acordo devido às suas execuções, às suas atividades. Dessa forma também é feita uma auditoria ambiental onde eu vou verificar possíveis recolhimentos de trejeitos, recolhimento de materiais orgânicos ou recicláveis, como que é feito descarte de certos materiais, descarte de restos, como que eu estou fazendo tudo isso à auditoria ambiental para verificar se eu estou agredindo o meio ambiente ou não. Prentice main, aquelas grandes empresas que prejudicam o meio ambiente e são passíveis de auditoria ambiental, como, por exemplo, empresas hidroelétricas, empresas que mexem mineradoras e tudo mais, que elas são realmente sempre auditadas ambientalmente para verificar se elas estão agredindo o meio ambiente ou não. E, por fim, um outro tipo de auditoria é auditoria social. O que é auditoria social? É isso mesmo, auditoria social. Nós temos a auditoria social que vai verificar se a empresa está socialmente aceita com as pessoas, se ela é uma empresa que preza pelo bem-estar social. Essas auditorias sociais ambientais geralmente são feitas para empresas muito grandes, empresas que produzem muito e o seu impacto, tanto na sociedade como no meio ambiente, são graves, são muito grandes. Empresas menores, empresas pequenas, dificilmente o impacto delas é grande, sim, porque a gente está falando de meio ambiente e também impacto social, mas dificilmente são perceptíveis drasticamente, diferente de empresas muito grandes. Então, empresas muito grandes, elas têm também ali a sua parte de impacto social e lá tem auditoria. Quem é que faz esses processos de auditoria? É o auditor, seja ele contábil ou não, um auditor administrativo ou um auditor fiscal, ele tem capacidade para fazer esse procedimento de auditoria perante esses tipos de auditoria que foram falados aqui. Um outro tipo de auditoria que entra também dentro da auditoria contábil, que pode ser mencionado, é a questão da auditoria de folha de pagamento, aonde eu vou analisar o pagamento dos funcionários, se ela está sendo feita da maneira correta. Se há falhas no pagamento, possivelmente eu posso estar pagando mais ou pagando menos, eu tenho que verificar, eu tenho que fazer uma análise. Quando a gente fala de folha de pagamento de funcionários, o interessante é que a auditoria tem que ser recorrente. Todas as auditorias podem ser recorrentes, com exceção de algumas, como, por exemplo, a auditoria social, que eu tenho uma recorrência, mas ela tem uma recorrência muito maior, tipo, demora mais para acontecer, a gente tem a auditoria de qualidade, que é uma auditoria de qualidade que é recorrente sempre, por exemplo, todo mês eu tenho que estar fazendo uma auditoria, e eu tenho a auditoria de folha de pagamento, que também eu posso fazer um acompanhamento de perto, para eu entender o que está acontecendo realmente. Por exemplo, a auditoria contábil, dependendo da empresa, se não é uma empresa que fatura mais de 300 milhões de reais por ano, então eu não sou obrigado anualmente a fazer uma auditoria. Eu posso estar fazendo uma auditoria, uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 5 anos, depende muito dos meus objetivos financeiros, e também dos meus objetivos empresariais. Qualquer dúvida que você tenha, você pode estar indo direto na pochila que eu preparei para esse curso, que eu tenho lá também especificando cada tipo de auditoria, para que você possa entender um pouco mais. Esses tipos de auditoria também estão na normativa do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e assim, você pode ter também maior entendimento técnico sobre isso. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, te vejo então na próxima aula, e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula, e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?